Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane. Hoje eu vou conversar um pouco sobre o relacionamento da Bruna Marquezine e do Enzo Celulare. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Recentemente eu li uma reportagem da atriz Bruna Marquezine, que atualmente está namorando com o Enzo Celulare, que é filho da Claudia Raya e do Edson Celulare. E ela falou algo bem interessante, ela falou que não estava acostumada a namores tranquilos, que em todo momento ela estava esperando alguma reviravolta, alguma emoção. Isso é muito interessante porque existem pessoas que viveram relacionamentos conturbados durante a vida inteira. Relacionamentos de ioiô, relacionamentos onde elas não eram respeitadas o suficiente, onde elas não se sentiam confortáveis para ser quem elas são, onde muitas vezes foram traídas. E aí quando encontra um relacionamento tranquilo, onde há respeito, onde há amor, a pessoa tem receio de que aquele passado de dor, de sofrimento venha à tona. Então ela está sempre às vezes naquela expectativa de que algo errado vai acontecer, de que não é possível ela ser tão feliz. Não é possível alguém amá-la e respeita-la tanto assim. Ela acaba ficando até muitas vezes ansiosa. Porque ela estava acostumada em um ambiente perturbador. Então quando ela vai para um ambiente mais calmo, ela se sente até incomodada, entende? Por isso que tem pessoas que têm o dedo podre, que sempre está com o mesmo tipo de pessoa. Porque ela nem sabe viver um amor de verdade. De tão machucada ela está. E aí que entra a terapia. A terapia ela vem para te reconstruir e para dizer para você mesma que você é sim merecedora de um amor tranquilo. É sim merecedora de um amor onde existe respeito, onde você vai se sentir valorizada dentro do relacionamento. E foi muito interessante a Bruna Marquezine falar isso, porque a Bruna Marquezine ela tem uma visibilidade muito grande, né? Então é um alerta para nós mulheres, né? Que já sofremos, já amamos, já choramos. Você pode sim viver um amor tranquilo, né? Você pode se encontrar um cara que vai te respeitar, que vai te tratá-la com dignidade, com respeito. E se isso te assusta, se você está naquela expectativa de que algo vai dar errado, de que... Cara, procure ajuda. Procure ajuda. Até mesmo para ser feliz, muitas vezes a gente tem que se tratar. Sério. Porque tem gente que não sabe ser feliz. A vida é um caos tão grande, sempre foi uma bagunça tão grande, que ela está sempre acostumada na bagunça. Quando vem aquela coisa organizada, aquela coisa pacífica, a pessoa até pira, porque ela está... Tá, mas e aí? Será que agora ele vai brigar comigo? Agora ele vai me trair? Ele vai fazer isso? Vai fazer aquilo? Não. Você vai sim encontrar uma pessoa bacana. A gente atrai aquilo que a gente deseja. A gente atrai aquilo que a gente quer. Então fala que você quer. Você quer encontrar uma grande amor? Você quer encontrar uma pessoa bacana? Que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero que você saiba a importância que você tem. Você é uma pessoa valorosa, que merece toda a alegria do mundo, merece ser feliz em todas as áreas da sua vida, merece sim encontrar uma pessoa responsa para viver uma vida plena de amor, de afeto, de alegria e tudo mais que você merece. E você de casa, o que você achou disso tudo? Entende um pouco o que a Bruna Marquezine vive e fala? Quando eu li essa reportagem, eu falei, cara, isso é muito verdade. Isso é real. Real, oficial. Então a gente tem que conversar sobre isso e refletir até que ponto a gente está atraindo também esse povo que não presta para a nossa vida. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar este vídeo com outras pessoas. Eu tenho certeza que muitas mulheres precisam ouvir o que eu estou falando aqui. E mais o que você tem que fazer? Like, compartilhar, comentar. Porque não, eu quero saber o que você achou de tudo que eu falei. E é isso aí. Um beijo na paz, um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!